Um país inteiro na luta contra o mosquito. Depois de enfrentar uma grave epidemia de dengue, o Brasil ainda se organiza para combater a doença. Atualmente, 71 municípios no país estão em situação de alerta, incluindo 14 capitais. A população também busca soluções para mudar esse quadro, como a Associação de Vítimas da Dengue, que surgiu há quatro meses. A gente quer mobilizar a sociedade, quer cobrar das autoridades, e nesse trabalho em conjunto, evitar que outros problemas, que a epidemia volte, que volte a ter esse absurdo que foi com o número tão grande de pessoas infectadas com o vírus da dengue. A ideia da Associação surgiu com a dor das famílias das vítimas. Rodrigo, de seis anos, morreu em fevereiro por causa da dengue. Se você consegue mudar só um pouquinho, se você consegue mudar o teu bairro, já é um avanço, já são vírus que você consegue salvar. Então, esse é o meu alento, porque o Rodrigo adorava ajudar outras pessoas. A gente ficava louco porque ele vivia querendo ajudar, mesmo que não tivesse o alcance dele. Então, acho que essa é a melhor forma de preservar a lembrança dele, é tentar fazer alguma coisa para que as coisas mudem, para que a gente tenha uma sociedade melhor. Na página eletrônica do grupo, o leitor encontra explicações sobre a doença e pode tirar as dúvidas com o médico. Os integrantes da associação também fazem visitas para educar a população. Tudo para acabar com o mosquito da dengue. Aqui ele não entra mesmo. Tem muita planta aqui, mas pode revistar uma por uma. Ninguém tem vazinho, e o que tem vazinho tem terra, mas não, a gente tem todo o cuidado. Porque o que mais a gente faz é isso. Não para a gente, nem para os vizinhos, né? E se eu não limpar aqui, como é que vai ser? Mas nem todo mundo tem o cuidado que a dona Palmeira tem. Na mesma rua, poucos metros adiante, encontramos esse terreno abandonado. O local fica no bairro da Penha, no Rio de Janeiro, região com um alto índice de infestação. A gente não sabe mais para quem reclamar. A gente reclama, liga para a regional, eles tomam providência, ele vem e limpa. Só que ele não toma outras medidas que têm que ser tomadas, né? Que é tirar todo o lixo daí. Não tem mais, não sabe mais para quem reclamar, para quem falar, para quem pedir. Não tem como. Isso aqui é um exemplo do grande problema que isso está se tornando. É um terreno baldio, não tem um dono caracterizado. A gente não pode entrar, a gente só pode identificar. Mas dessa forma, não tem como fazer um combate efetivo. Pneus, latas e lixo. Um cenário perfeito para a proliferação da dengue. Uma doença que castiga o Brasil há mais de 20 anos. Uma dor muito grande. Então, o que a gente quer é que ninguém tenha essa dor de novo, né? O que a gente puder fazer para que isso não se repita, para que outras famílias não passem pelo que a gente está passando, a gente vai fazer. Tchau.